A Força Tática de Peixoto de Azevedo continua fazendo um excelente trabalho. A FT Comando, em rondas e abordagens pelas ruas da cidade, se deparou com a caminhoneta L200 em movimento tanto quanto suspeito. Deu voz de parada e, ao fazer uma revista no interior da caminhoneta, foi constatado estas duas armas. Uma calibre .32 e outra calibre .22, calibre permitido. Segundo informação das pessoas que estavam na caminhoneta, eles estavam indo pescar. para caçar alguma coisa parecida. Mas estão todos aqui e, olha, foi constatado dois cartuchos carregáveis e toda esta situação veio parar na Polícia Militar. Todos os envolvidos vão ser caminhados para a Polícia Judiciária Civil para dar maiores esclarecimentos ao delegado.